Música Imagens feitas de celular por moradores mostram a casa em chamas no bairro São Pedro. O fato aconteceu na madrugada desta terça-feira, 2 de julho, na rua Manuel Fonseca. Quando o fogo começou, havia uma pessoa dentro de casa, mas ela conseguiu sair sem se ferir. Antes mesmo da chegada dos bombeiros, moradores jogaram água na casa, o que evitou que as chamas se alastrassem para outros locais. O corpo de bombeiros foi acionado pela polícia militar por volta das 2h20 da madrugada. Cerca de 25 minutos após a chamada, eles chegaram ao local e controlaram de vez as chamas, resfriando a casa, o que evita novo incêndio. Na manhã desta terça-feira, estivemos no local. Imagens mostram que a residência ficou completamente destruída. Ainda não se sabe as causas do incêndio. O fato será investigado pela polícia civil. Música